O Crédito Agrícola é um banco que se preocupa com as pessoas, com as empresas, com os seus clientes, com as suas ambições, com a sua vida e nessa perspectiva o Crédito Agrícola lançou há 10 anos um concurso dos vinhos que são portugueses, produzidos por produtores nacionais e por cooperativas. Qualquer concurso tem o efeito de promoção, de divulgação, conforme a fileira do vinho, os produtores e os seus produtos poderem, de certa forma, passarem uma garantia de qualidade, de uma forma, de onde possam criar uma noção de valor para depois, para o consumidor ajudar na escolha. Estamos a falar de cerca de 2 mil vinhos provados nestas nove edições, cerca de 600 medalhas, portanto é sinal que realmente os produtores acreditaram e realmente temos mostrado o valor. Eu diria que hoje a indesigração de critérios de sustentabilidade é uma das grandes tendências do setor bancário no que diz respeito ao acesso a financiamento. Normalmente quando é solicitado um novo crédito, um novo financiamento, o banco olha para diferentes critérios, diferentes objetivos ambientais, desde a mitigação das alterações climáticas, a adaptação, a proteção e o uso dos recursos hídricos. Eu diria que no setor do vinho o mais importante e o desafio maior será ser como é que eles conseguem justificar e comprovar que estão minimamente preparados para combater as alterações climáticas, que é a dura realidade de agora, dos próximos anos. Pensando numa estratégia de internacionalização mais consistente no futuro, eu diria que existem três vetores que devem ser aportados, desde logo a qualidade, um segundo ligado muito ao tema da sustentabilidade. A sustentabilidade é absolutamente crítica para determinados mercados que acrescentam mais valor aos nossos produtos e o terceiro de facto conseguir apostar cada vez mais no marketing e no marketing que consiga chegar aos consumidores e transmitir aquilo que é a identidade de Portugal e afirmar aquilo que Portugal tem feito, mas ganhar essa notoriedade da diversidade que existe dos vinhos portugueses e que pode marcar bem o mercado no futuro.